E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é Michele Jacobs. Aqui é o Wesley Banza. E aqui nós estamos no canal Labcom, um canal pra você se inspirar pra viver só de dropshipping. Então já dá um joinha aqui pra você ficar ligado em todos os assuntos que a gente tem trazido aqui dentro do canal pra você viver do dropshipping. Se você quer saber como montar seu e-commerce, segue a gente que a gente vai ajudar vocês. A gente vai fazer uma entrevista descontraída aqui com o Wesley. E a primeira pergunta que eu queria fazer pro Wesley é uma pergunta que as pessoas fazem bastante pra gente. Wesley, eu preciso ter milhões de produtos pra começar a minha loja? Ou dá pra começar só com um produto? Como é que funciona? Não, não precisa ter muitos produtos pra você começar a sua loja. Porque se você tiver um excesso de produtos, fazer a descrição desse produto demora muito tempo. Então nós aconselhamos de 5, no máximo 15 produtos. E quais que são as características? Porque assim, num primeiro momento, talvez as pessoas, nossa, só 5 produtos? Vai funcionar uma loja com só 5 produtos? Fala um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, olha só. Quando você for jogar logo num princípio que você está lançando a sua loja, um produto pra loja, você tem que levar em consideração vários critérios. Você tem que tentar entender se esse produto, ele se encaixa no conceito de produto vencedor ou não. Então, não adianta você sair jogando um produto qualquer na tua loja. Primeiro, pesquisa o produto, entenda se ele possa realmente transformar um produto vencedor. Aplica os critérios que a gente explica em vários vídeos do conceito de produto vencedor. Daí sim, você pode tentar selecionar quais produtos você vai começar a testar realmente. O excesso de produto é o excesso de trabalho. Até eu vou complementar aqui um pouco o que o Wesley está falando, né? Não adianta você ter 200 produtos na loja e aí você nem tem um orçamento pra testar 200 produtos no Facebook, né? Às vezes o pessoal vem pra gente, né? Ah, eu tenho mil reais pra começar e tá com 200 produtos na loja. Você não vai trabalhar com dois reais pro produto. Então, melhor você ter menos trabalho, escolher produtos mais potenciais e focar nesses poucos produtos pra depois você ir aos poucos. E existe loja de um produto só, Wesley? Sim, sim, existe loja de um produto só. Olha só, o que acontece com as lojas de um produto só? A partir do momento que você testar o teu produto e você descobrir o seu produto vencedor, o que as lojas tendem a fazer é simplesmente sair um pouquinho da Shopify em si e criar mais o conceito de uma landing page, onde você dá uma descrição muito mais rica do produto. Mas voltando a você falar sobre o excesso de produto, o ponto primordial, gente, quando você vai colocar um produto na loja, às vezes você transforma um produto vencedor através da descrição. Então, imagina você fazer uma descrição rica pra um monte de produto. É quase impossível pra quem tá começando sozinho. Então, pense que produto você joga na loja e como que você vai fazer aquela descrição realmente matadora. Então, o conceito de uma loja de um produto só é você enriquecer a descrição, você quebrar todas as objeções, você colocar o máximo de informação possível pra você converter aquele produto. É, quebrar as objeções, galera, só pra complementar pra quem não sabe, é você pensar nas dores daquele produto, quais as dores que aquele produto tá solucionando e convencer a pessoa ali na escrita, né? Você passa... Na verdade, o funil começa lá no Facebook, quando a pessoa vê a propaganda, quebrando as dores e depois vai aos poucos. E o Wesley complementa um pouco mais isso de produto vencedor. O que é um produto vencedor? Essa é uma pergunta que rola bastante aí. Legal. Então, gente, o conceito de produto vencedor, ele tem vários critérios que você encaixar no produto vencedor. É aquele produto que quando você coloca numa loja e ele, basicamente, de cara, você começa a converter e ter uma venda, assim, em grande proporção. Começa a ter pedido, interação. O produto tem que ter uma certa escalabilidade. Mas eu te passo um pouquinho agora sobre esse assunto, porque envolve um pouco também... Quando você coloca o produto vencedor, não é só as vendas. Você tá falando muito das métricas, né, Michelle? Que no início tem que ter, assim, você vê a interação, esses pontos. Mas eu vou deixar você falar sobre esse assunto. O que você... É, então, o produto vencedor, desde o início, ele tem métricas bem significativas. Você consegue, né, se você tiver intimidade ali com o gerenciador de negócios do Facebook, você consegue rapidamente visualizar se é um produto vencedor ou não. Dentro do treinamento Labecom, a gente passa o passo a passo, né, quais as métricas que você tem que analisar, como que você analisa, pra você não jogar muito dinheiro fora, né, e conseguir entender qual é o produto vencedor rapidamente. Mas se você não tem e não faz parte do Labecom, né, é importante... Vou te dar algumas dicas aqui pra ajudar. É importante você ver engajamento, tá? Se as pessoas escrevem, ah, eu quero, quanto custa... Mas cuidado que tem produto que tem muito engajamento, mas não tem venda. No final, pessoal, o que é mais importante é adicionar o carrinho, iniciar finalizações de compra e a venda em si, né? Porque eu já vi muitos alunos perdendo dinheiro num produto que tem muito engajamento, só que não vende. Vem pra mim, Michele, mas todo mundo comenta, todo mundo compartilha e não vende. Isso acontece muito, porque é um produto que é inovador, chama atenção, mas não é o que as pessoas precisam, né? Correto. Então, tem que saber, presta muita atenção nesse sentido. Outra dica que eu quero dar, não precisa gastar mil reais num produto. Normalmente, se você estiver analisando as métricas direitinho, 100, 150 reais já é mais o suficiente pra você ter certeza se aquele produto vencedor é vencedor ou não. Tá, o outro ponto que eu gostaria de ressaltar pra vocês, gente, olha só. Quando a gente fala de produto vencedor, é um produto que você pode escalar realmente de um valor de chegar a vender até 100, 100 mil, até mais de 100 mil reais por mês. Esse seria um produto vencedor de grande escala. Mas há produtos que são falsos vencedores, você tem que cuidar com isso. Porque se você começar a vender um produto porque você ficou com um preço muito baixo, você começa a ter resultados, assim que você sobe o preço, ele trava. Então, ele dá uma impressão que ele vai ou não ser o produto vencedor. Eu vejo muita gente que fala, ah, eu achei que meu produto vencedor era esse, acabou que eu fui tentar escalar, não subiu, não vendeu mais. Então, você tem que realmente entender a fundo, né, o conceito do produto vencedor. Não só como o nome, mas como também, igual a Michelle, com as métricas. Tem que ter um passo a passo, né, como entender essas métricas. Eu não lembro como a gente fala bastante sobre isso. Pra você analisar realmente se ele vai escalar a vender 100, 150 mil reais. Fora isso, a gente, pra ajudar vocês, a gente vai deixar link de duas ferramentas aqui embaixo, pra vocês, que é a... A Dropship Spy. É, Dropship Spy, perdão. E a Econ Hunt, né, são pagas, mas 20 dólares por mês, em um mês, dá pra vocês fazerem muitas análises e ver o que tá funcionando em outras lojas e levar pra vocês até em questão de anúncios. Então, não deixa de usar essas ferramentas. Os links estão aqui embaixo das duas ferramentas pra vocês se inscreverem. E com isso, acho que por hoje, né, a gente deixa essa dica. Não se esquece de se inscrever no canal, ajuda muito a gente. Tá, pessoal, então olha só. Eu deixo um grande abraço pra vocês. Como a Michelle falou, fique por dentro dos nossos vídeos. Já são só tão vídeos maravilhosos aí pra vocês que estão começando no Dropship ou pra quem já está há bastante tempo, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri